Eu agora estou falando as paredes, já não tenho mais você pra conversar. Ah, na varanda está vazia aquela verde, onde há vezes eu tentava pra te amar. Você foi o amanhecer mais dolorido, sem sentido se tocou em padecer. O vazio da saudade foi mirando a vontade que eu tinha de viver. Só a dor sabe tudo que eu estou sentindo, a tristeza foi no peito sem parar. Quantas noites mal dormida já passei, a esperança de ouvir você chegar. Oh, tantas cartas que eu perdi a ponta, e no futuro, quantas tarde me recebi. Na esperança que você venha por uma, e me faça esquecer que te perdi, perdi. Eu perdi. Eu perdi. Eu perdi. E aí O que você vai fazer? E aí Tchau. E aí E aí Obrigado.